É verdade que quando trato alguém, estou me expondo para os obsessores dessa pessoa e posso sofrer com isso? Posso realizar o tratamento na lua minguante? Pode realizar na lua minguante. Eu já tinha feito esse pedacinho da pergunta e eu acabei esquecendo de responder. A gente trabalha de domingo a domingo aqui, todos os dias do ano, tá? Todos os tratamentos são feitos em todas as luas, em todo o período. Quando o meu paciente chega, ele precisa de ajuda, tá? E se você pode sofrer, eles vão entrar em contato. Por isso é importante estar em alfa. E por isso é importante você entrar na minha vida. Tem gente que fala, ah, eu vou encher a cara hoje e vou trabalhar com terapia. Gente, estilo de vida. A gente tem que escolher o que a gente quer da nossa vida, né? Porque não tem coisa que não cabe mais. Né? Então a gente vê aí alguns alunos, enfim. E a gente vê as fotinhas no Facebook e a pessoa surtada, a minha vida não anda. Aí você vai dar uma pesquisada e fala, gente, mas peraí também, né? Não tô falando que é o seu caso, tá? Tô falando que às vezes acontece. Então a nossa conduta da vida, não tô falando que não pode tomar uma cervejinha, não é isso? Tô dizendo que a gente não pode. Tem coisas que não cabem mais, né? Pra tudo. Ficar fazendo fofoca, ficar falando mal dos outros, ficar ferindo os outros. Enfim. Não, não, não cabe, não cabe. Ou a gente transforma pra gente ser o agente transformador, o soldado da luz, né? Não dá pra ficar com o pé em cada canoa. Passar pelos nossos processos é uma coisa. Mas decidir mudar, né? É outra. E é isso que vai fazer. É isso que define a equipe espiritual que vai trabalhar comigo. É isso que define. Se os caras vão apostar na gente. E aí, meu, se a gente entrar firme com isso e eles apostarem na gente, não tem pra ninguém. Vai vir quantos amparadores precisar pra ser feito o trabalho que precisa ser feito. E vai ter cada vez mais paciente, mais paciente, mais paciente, mais paciente. Isso depende, tá, gente?